O Allsport se apresenta direto do festiário A gente tem um grupo de jogadores, nos treinamentos o que a gente quer é que todos façam a mesma coisa Eu tenho que perder tempo para orientar e conversar com aqueles que não jogam Da mesma maneira que eu faço com os que normalmente jogam Parabenizá-los pela maneira como aproveitaram essa pequena oportunidade Mas isso não é absolutamente nada É uma vitória, uma equipe que mostrou ainda a instabilidade emocional depois que sofreu o gol de empate Um belo gol, aliás Mas que teve no banco, mesmo com jogadores de repente não tão conhecidos ou até mesmo desacreditados E pode mudar a maneira de jogar Eu acho que esse jogo que nós fizemos no segundo tempo Ele está mais próximo, embora longe ainda, daquilo que deve ser o futebol do Vasco Com alegria, com qualidade, com velocidade Capacidade de drible na última parte do campo, no último terço Foi bom Eu acho que esse jogo é o futebol do Vasco Eu acho que esse jogo é o futebol do Vasco